Guarda essa informação, Naila significa mulher de olhos grandes, belos ou expressivos. O que temos para hoje? Sanchos do Cineas, eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos de literatura, tem no norte o nosso Don Quixote, a partir daí criando uma rede semântica de vários assuntos, temáticas, aspectos, formas literárias para conduzir as nossas leituras por aqui e mais especificamente você se encontra no quadro Relendo, onde nós apresentamos com a melhor qualidade alguns livros já apresentados aqui e na verdade o Relendo de hoje é de outro quadro que nós temos aqui que é o Em 5 Minutos, onde nós tratamos de obras que toquem de algum modo a cosmovisão cristã. Por estarmos encerrando o mês de abril, onde nós tratamos um pouquinho de literatura infantil, eu vim trazer para você um livro que marcou a minha infância, especialmente por ser um livro de poucas ilustrações, com mais texto, marcou um pouco esse período de transição do leitor mirim, das crianças quando vão lendo, cada vez menos com imagens, com mais textos. Esse livro é antiguinho, sim, ele tem a minha idade, aqui no Brasil ele foi lançado em 97, mas originalmente ele é ainda um pouco mais antigo que isso. Quando nós somos crianças, nós ouvimos muitas histórias sobre animais, em que os animais são protagonistas ou que os animais desempenham um papel importante, isso é muito comum nas fábulas, onde os animais são os protagonistas em si, ou nos contos, onde os animais podem ou não ser protagonistas. Nos contos de fadas também, os animais acabam sendo normal, do dia a dia, ou até mesmo de aspectos mágicos. Na própria Bíblia, há várias histórias com animais, em que os animais foram usados para enviar, para transmitir alguma lição para um determinado personagem. Nós já apresentamos aqui outros livros, também nos 5 minutos, onde esses animais têm esse protagonismo, tanto no período da Bíblia, quanto depois são utilizados para trazerem as pessoas para mais perto de Deus. E essa é mais uma história onde isso vai acontecer. Diferente dos contos de fadas, das fábulas, é uma história real. Nós vamos ter esse aspecto um pouquinho de romance histórico, com várias descrições geográficas, etnográficas, sendo protagonizada, primeiramente, por uma menina. E o animal, digamos, coadjuvante dessa história, não é muito agradável, não é muito bonitinho. Geralmente, esses animais são cavalos, cachorros, ovelhas, gatos, animais mais domésticos, mais fofinhos. E quando são animais selvagens, são animais mais imponentes, como touros, leões, já apresentados aqui. Só que o dessa história é um crocodilo, um crocodilo bem exótico, um crocodilo branco. Nós somos apresentados, inicialmente, a várias etnias indígenas norte-americanas. Vamos ter essas descrições dos lugares, onde elas estão, como esses lugares interferem no modo como cada aldeia se organiza, como cada grupo desenvolveu sua cultura. E uma dessas etnias, uma dessas culturas, é a que pertence à protagonista da história, Naila. E dentro da condução, dentro da cultura daquele povo, há uma tradição religiosa, na qual se acredita que a família de Naila é uma família especial e que essa criança havia sido predestinada a servir o poderosíssimo crocodilo branco. Primeiramente, servir um bolo de arroz como oferenda para que aquele crocodilo coma. E, de certo modo, ela mesma que serviria o bolo com as próprias mãos, seria, digamos assim, o prato principal, já que o arroz seria o acompanhamento à entrada. Só que muitas das coisas que deveriam acontecer nessa história não vão sair como esperar. Inicialmente, o primeiro conflito, né, da Naila como protagonista de um romance, de uma, na verdade, micronovela que vai acontecer, é o questionamento dela sobre a sua família aceitar, de modo muito tranquilo e simples, o fato de que ela vai morrer. Aceitar acima do amor que eles teriam ou deveriam ter por ela. O que fará com que a menina questione se esse, de fato, é o seu destino mesmo. E ela começa a pensar um pouco sobre a necessidade dos seres humanos terem autonomia em relação às suas crenças, em relação ao desfecho das suas vidas. Só que as coisas não vão acontecer necessariamente como deveriam. Quando a Naila se encontra com o crocodilo, vão acontecer algumas coisas esquisitas que vão intensificar esses seus questionamentos e ela vai inverter um pouco essa percepção do crocodilo como uma entidade ou como um poder na natureza. E mais como uma criatura que é controlada por um outro ser superior. E quem seria esse ser? Ele teria criado toda a natureza? Ele controlaria toda a natureza? A partir daí vai se desenvolver uma coletânea, um conjunto imenso de questionamentos da Naila através dessa observação minuciosa de detalhes da natureza sobre o seu criador. Lembra que o nome da Naila eram olhos expressivos, grandes, belos, curiosos? Seu significado é exatamente a expressão máxima da obra. Durante todo o texto, a Naila vai ser extremamente observadora. Ela vai estar muito atenta aos detalhes e exatamente por essa sua sensibilidade aos detalhes é que todo o seu descobrimento, os seus questionamentos vão surgir. Essa história me marcou muito na infância exatamente por se tratar de uma garota que não possuía aquilo que nós consideraríamos como uma grande luz, como grandes detalhes, como a Bíblia. Ela não tem essa possibilidade de ter um livro já com tudo explicadinho, escrito, de como surgiu o mundo, de quem é Deus, porque a natureza está sob o seu poder, porque o mal existe. Nada disso é explicado por essa garota. E ainda assim ela estava sensível a aprender e a conhecer esse possível criador que a trata com graça, com benevolência. E mais ainda, cultivar uma fé, ainda que com pouca informação. Essa talvez seja a grande diferença de Naila, o crocodilo branco. Ela mostra como o relacionamento com Deus não é apenas um desenvolvimento de uma coletânea de informações que nós vamos juntando, nós vamos adquirindo da Bíblia. Mas, na verdade, um conjunto no qual o conhecimento vem tanto da Bíblia, do convívio em comunidade, mas especialmente das experiências que nós temos com Deus no dia a dia, ainda que nas coisas mais simples possíveis. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Eu procurei, é bem difícil, na verdade, de achar esse livro hoje. Eu comprei, acredito, pela CPB na época, mais de 15 anos atrás. Eu vi que ainda está disponível em alguns rebos e algumas coisas assim. CPB, por favor, edita esse livro de novo. Nunca te pedi nada. Então me conta aqui embaixo se tem algum livro na sua infância, algum livro que te marcou, tanto no sentido religioso ou não, mas algum livro que te despertou alguma descoberta, que você gostaria de passar, talvez, para os seus sobrinhos, filhos, crianças ao seu redor. Infelizmente, ele não é mais publicado. Quem sabe a gente pode fazer um movimento coletivo para reeditar esses livros antigos. Nós nos vemos sexta-feira para falar sobre um aspecto muito importante da literatura com o aprendizado de outra coisa que não necessariamente é a literatura. Enquanto isso, nós nos vemos lá no Instagram. A partir de lá, você também pode me sugerir qual livro nós utilizamos ou nós utilizaremos na próxima jornada de leitura conjunta. Enquanto a gente não decide esse livro, que nós possamos continuar saindo da biblioteca, bem muito além de um rio de vento. Valeu!